Fala pessoal, estamos de volta, vamos testar agora pessoal a bobina de pulso, tá bom? Das motos Intruder 125, vamos fazer o teste aqui em duas, uma 2012 e uma 2007 Olha só, 117, tá bom? É o que está marcando na bobina, em alguns casos marca 116 E em outros casos 117, bom, 117, 116, 118 é a média dela fria, né? Entre 118 e 116, a 120 é a média dela fria Agora vamos fazer o teste da moto quente Essa daqui é uma 2012 e vou estar mostrando na 2007 Porém, estou fazendo isso, mas já fiz todos os testes aqui E as duas, os valores da bobina de pulso dão iguais, 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 não mudam nada, tá bom? Vamos lá Bom pessoal, já estamos aqui na moto, na 2007 E vamos estar mostrando aqui os testes, né? Então vamos lá, vamos ao teste E prestem atenção agora Aqueci a moto, tá certo? A escala que tá Fiz o aquecimento aqui no motor, né? Funcionei a moto E agora tá marcando 132, com a moto quente 132 Bom pessoal Estamos aqui na Na Intruder, tá bom? Novamente, essa é uma 2012 Essa é uma 2012 E a bobina de pulso dela, pessoal Tem o mesmo valor Observem Que essa daqui Está fria Olha só quanto vai dar Olha, tá vendo? 116, como foi falado Tá certo? Ela fria Tá bom? E ela quente E você vê que chega até 138 Normal É 132 Quando ela não tá muito quente Mas quando ela aquece muito É 138 Aí Pode tá chegando de boa E eu vou tá mostrando pra vocês aqui O teste Dela O teste dessa bobina Sem precisar de muito Muito dor de cabeça aí No seu dia a dia Pra tá testando essa bobina Tá beleza? Então vamos Ao teste Observe aqui, ó Vamos colocar aqui na escala de 200 Alternado Pode colocar na escala de 200 alternado, ó Tá vendo? 200 alternado E vamos colocar aqui, ó Uma ponta de prova aqui Em um dos fios E a outra No outro Certo? E agora eu vou dar a partida Aqui Vou dando a partida Pra ver, ó Quanto vai chegar Tem que chegar Até 2 0,2, ó Ó Pronto, aí, ó Tá vendo, ó 0,2, ó Tá vendo? Então Se der isso aí Essa bobina tá boa Se der de 0,2 Até 0,7 Tá certo? Então Vai tá dentro do limite É Normalmente Deixa eu melhorar aqui Normalmente Esse teste Só se faz Com adaptador De pico De voltagem Mas Alguns multímetros Permitem que seja feito Esse teste Eu não sei se o seu Vai permitir Tá bom? Olha só Então Deu isso aí, ó Presta atenção no vídeo Ó Quanto deu Entendeu? Então A bobina vai tá Show de bola E quando ela aquecer Né? Você já sabe Que vai dar Cento É Um Cento trinta e dois Cento trinta e oito Por aí Quando ela estiver Super Quente Né? Coloquei aqui Eu vou tá funcionando a moto agora Pra gente ver aqui, ó Que tá perfeito Tá certo? Ó Perfeito Show de bola Bom pessoal O vídeo era esse Acredito que deu pra vocês entenderem Como testar a bobina de pulso Sem ter Ferramentas Especiais Né? Como no caso Do adaptador do pico de voltagem Como já falei Não sei se todos os multímetros Vai permitir Tá bom? Mas se der Zero vírgula dois Como vocês viram Então vai tá Show de bola Se der uma partida E o resultado tem que ser isso aí Que a gente mostrou no vídeo Tá bom? Um abraço Um beijo no coração pessoal Até a próxima Se Deus quiser Fui